Vamos lá, falar sobre o cliente perfeito, o segredo para criar um produto digital irresistível Os bastidores do negócio digital que vende todos os dias Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas O que eu vou falar com você agora? Tem dois pontos chaves aqui Primeiro pra você que nesse momento está criando o seu negócio digital Mas você que fala o seguinte, eu quero fazer um negócio bem feito Eu quero criar um negócio digital que realmente vai ser sólido Não está naquele começo de validar produto, de entender a estratégia, de entender o mercado De entender o que é ter um produto digital, mas principalmente o que é ter um negócio digital Então eu vou te ajudar nessa organizada total Vai te ajudar em todos os aspectos, tenho certeza absoluta E pra você que já está no mercado, que já tem resultados, que já tem um certo número de faturamento Mas quer melhorar Você sente aí que, poxa, eu já poderia estar no nível melhor Eu já poderia avançar nessa jornada, eu já poderia estar faturando mais Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a ter essa clareza Então nós vamos falar sobre o cliente perfeito O segredo pra criar um produto digital irresistível Eu quero que você preste muita atenção em cada um desses pontos, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto Eu gosto de colocar aqui um tripé Mil vendas de R$10,00 por mês É algo possível? É algo difícil de ser alcançado? Sem vendas de R$500,00 por mês É uma meta muito exagerada pra uma pessoa que está começando? Dez vendas de R$2.000,00 por mês É algo difícil de ser alcançado? E pra você que já vende Não, Antônio, eu já vendo Eu já fatoro R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,000,00 por mês Com o meu produto digital Adicionar mais mil vendas de R$10,00 pode impactar No fluxo completo de novos clientes chegando na tua empresa? Adicionar mais 100 vendas de R$500,00 Impactaria hoje no teu resultado? Mais 10 vendas de R$2.000,00? O que você acha? Analisando esses três pilares Parece uma coisa viável, certo? Depende Tem muitas pessoas que olham pra esses números em um aspecto muito limitado Ah, 100 vendas de um produto de R$500,00? Não, beleza É funil, é campanha O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês uma visão completamente diferente Uma visão nova Uma maneira de enxergar esses números Uma maneira de enxergar o modelo de negócio digital De uma maneira muito mais prática Muito mais objetiva Eu tenho certeza que depois disso aqui Você vai repensar Não só a sua estratégia Mas o seu modelo de negócio A primeira coisa que você tem que entender Sobre o cliente perfeito É que não existe nada mais inútil Que criar produtos que ninguém quer comprar Preste atenção nisso Não existe nada mais inútil Que criar um produto que ninguém quer comprar E muitas vezes o que acontece é isso A pessoa cria um produto E ela vai testar aquele mercado e não vende Poxa, na tela As pessoas não queriam comprar Como é que você monta um produto Já tendo essa clareza Essa certeza Essa validação De que aquilo pode ter um potencial muito maior de resultados Primeiro ponto é você entender o seguinte O seu negócio digital Precisa ser baseado nos desejos do seu cliente Não nade contra a maré Você precisa, em primeiro lugar Entender o que as pessoas querem O que elas desejam nesse momento Qual o erro que muitos produtores digitais iniciantes cometem Até alguns mais experientes Eles pensam o seguinte Não, eu quero ensinar isso Eu quero falar sobre isso Eu quero mostrar para as pessoas isso E a minha sugestão é Para e pensa O que as pessoas desejam hoje O que elas querem resolver hoje O que elas estão buscando hoje É sobre o seu público Em primeiro lugar Em segundo lugar Em terceiro lugar Muitos produtores Eles Obviamente por ter mais conhecimento Que o seu público Eles falam Ah Eu vou falar então Sobre esse tema X Mas não é o que o público quer agora Ou o que ele deseja agora Ou que ele tem um nível de reconhecimento Mais forte agora Então o primeiro ponto Que você tem que entender É que o teu negócio digital Ele precisa ser comercial Você precisa saber atrair E reter E principalmente Analisar Identificar Qual o desejo do teu público atualmente Segundo ponto O seu produto digital Precisa captar o desejo do dia É o desejo do momento Aqui é uma parte muito importante Para vocês entenderem Então eu comecei falando O seu negócio digital Precisa ser baseado nos desejos dos clientes Então aqui é o negócio O seu produto Que faz parte do teu negócio Muitas pessoas confundem Ah Eu tenho um negócio digital Eu falo Qual o seu negócio digital Não Eu tenho um produto Não Esse é o seu produto Qual que é o seu negócio Negócio é uma coisa Produto é outra Produtos vem e vão O negócio é o mesmo O seu produto digital Precisa captar o desejo do dia Em outras palavras Se você começou a sua empresa Vendendo produto digital Esse negócio digital Em 2020 Você começou com um produto Em 2022 É provável Que você tenha um outro produto Que naquele momento Seja um carro-chefe Pode ser que você passe vários anos Vendendo o mesmo produto Claro que pode Mas Você tem que entender Que você precisa de um produto Que seja capaz De captar o desejo No momento Então se o desejo Do teu público Se o comportamento Do teu público Se o mercado Ele muda ao longo dos anos Você precisa que o teu produto Acompanhe isso Então você tem tua empresa Que entende o desejo geral Que entende As metas gerais E você tem o teu produto Que Atende as metas específicas E metas do momento Por exemplo O ano 2020 Um ano com muitas mudanças Com muitos acontecimentos inesperados Antes Do isolamento social O meu público Tinha um desejo do momento Quando começou O isolamento social Isso mudou Então eu faço Adaptações Os produtos Que eu vou trabalhar Com base no momento Então eu tenho uma empresa Que entende o contexto geral E eu tenho produtos Que eles captam O desejo do momento E é isso que te faz Vender todos os dias E continuar vendendo Muitos produtores digitais Depois de um ano Eles falam Nathanael O meu produto parou de vender E eu falo Esse produto Ele já perdeu o momento Ele perdeu O ápice dele Ele está em declínio Você precisa agora De um novo produto Ou uma nova promessa Ou uma maneira diferente De apresentar aquela solução Porque você precisa Ter um discurso atual E esse é um ponto chave Terceiro aspecto A sua oferta Precisa criar uma urgência Imediata E uma visão clara Do que está em risco Ou seja Nós temos três passos aqui Primeiro teu negócio Segundo teu produto Terceiro tua oferta Para ter um negócio Digital de sucesso Você precisa acertar Nesses três pilares Porque algumas vezes Você até tem um modelo De negócio Você pensou Em uma solução Para o seu público Que as pessoas realmente desejam Só que o teu produto Não expressa isso Então você tem uma ideia Quando você transformou Isso em um produto Você errou no formato Você errou Na promessa Então as pessoas Até tem interesse Naquilo que você apresenta Mas O produto que você formatou Não se tornou atrativo Para aquele momento As vezes você acerta no produto Mas quando você vai fazer a oferta As pessoas deixam para depois E elas não compram As vezes você tem uma boa oferta Mas você não está falando Do desejo Que as pessoas querem Naquele momento Ou seja Aqui é uma causa e efeito constante Quando você acerta O desejo central Então você primeiro estabelece Qual que é o desejo Das pessoas agora O que elas buscam Esse desejo Em um primeiro momento Esse desejo De uma maneira mais específica E aí vem uma oferta Para você trabalhar E vem uma oferta Mais específica Para você entender É a mesma coisa Eu vou falar mais para frente Sobre a questão do tédio O teu público Muitas vezes entediado E ele vai querer alguma coisa Para quebrar aquele tédio Assistir um filme Comer Passear Dar uma volta Fazer um exercício O grande ponto é No teu mercado As pessoas desejam Vamos imaginar que você Por exemplo Seja uma pessoa Que ajude as pessoas A emagrecer Então o desejo Da pessoa é emagrecer Mas as vezes A pessoa está numa pegada Que Ah Eu preciso de uma dieta As vezes a pessoa Está numa pegada Que Eu quero fazer exercício As vezes a pessoa Está numa pegada Que ela fala Eu preciso Das duas coisas As vezes a pessoa Está numa pegada Que ela fala Eu quero testar Uma alimentação nova O desejo é de emagrecer Mas o desejo do momento é Ah Eu quero fazer uma cetogênica Eu quero fazer jejum Eu quero fazer isso A pessoa pode alternar Entre os desejos do momento Mesmo que ela tenha Um desejo geral Então esse exemplo De emagrecimento Ele é bom para você entender Você quer emagrecer Só que em alguns momentos Você quer emagrecer Focando no exercício Em alguns momentos Você quer focar na dieta Em alguns momentos Você quer focar Em uma dieta específica Em uma técnica específica E a oferta Precisa juntar Todos esses elementos E aqui vem um pilar Muito importante Para vocês entenderem Os três tipos De desejos intelectuais Que obviamente Tem aí os aspectos Emocionais também Mas o primeiro passo Para você definir O seu cliente perfeito E o seu modelo de negócios É você ter esse entendimento Espera aí Eu vou suprir o desejo Por uma novidade Eu vou suprir o desejo Por domínio de algo Eu vou suprir o desejo Por a validação de algo Pela validação de algo Pela maneira correta De fazer alguma coisa O que que você vai vender Então ó Para nesse slide aqui E analisa com muito cuidado isso Porque isso aqui pode definir O resultado do teu negócio digital Nos próximos dias Isso aqui pode definir A tua habilidade De você se posicionar No mercado digital Nos próximos dias Isso aqui pode representar Um aumento Um acréscimo No teu faturamento No teu lucro Duas, três vezes Mais Porque você conseguiu entender O mercado como um todo O mercado está dividido Nesses três pilares Nessas três camadas E você pode Atuar nas três camadas Mas existe uma estratégia Existe um momento certo Para você trabalhar em cada um Vamos entender cada um deles Primeiro Desejo por novidade É quando o público Ele tem aquela consciência De Poxa Eu preciso me atualizar Eu acho que eu estou Perdendo algo Ele sente aquela necessidade De ter algo novo Ele fala Ah eu acho que eu estou Deixando passar alguma coisa Eu preciso me atualizar Então quando o público Está nesse momento Nessa fase emocional De Eu estou buscando algo novo Quero algo diferente Existe uma técnica Existe uma estratégia Para você se posicionar Esse é um tipo de público Segundo Desejo por domínio É quando o público Ele já não está necessariamente Buscando algo novo Ele fala Poxa Eu descobri esse assunto aqui Agora eu quero me especializar nisso Eu quero me aprofundar É a hora Aqui tem um detalhe As pessoas tendem A querer se especializar Em algo que Eles assumem Que outras pessoas não dominam Então por exemplo Deixa eu aprender Esse negócio de copy Porque poucas pessoas dominam E eu vou sair na frente Então a novidade Muitas vezes É o primeiro passo Para você vender domínio Então muitas vezes Você atrai a pessoa Por um tema E ela se interessa Ela vê que aquele tema É importante Ela quer dominar Então vender O desejo pelo domínio É quando você vende Algo de especialização Algo mais aprofundado Algo mais completo Você pega temas específicos Para você aprofundar Porque você quer suprir Esse desejo intelectual Pelo domínio Em algum assunto Nem tudo aquilo Que você se interessa Você tem interesse em dominar Às vezes você quer Simplesmente saber um pouco mais Outros assuntos você fala Isso eu quero me especializar Isso eu quero dominar Terceiro aspecto É o desejo por validação Quando o público fala Eu reconheço Eu preciso de ajuda De alguém melhor do que eu nisso Não vou inventar Vou seguir o modelo Quero saber se eu estou No caminho certo Então aqui tem Três pontos importantes Qual o cliente Que você quer atender Nesse momento Qual o cliente Que você pode atender De uma maneira mais rápida Qual o cliente Que você tem produtos Hoje Que o teu nicho Que o teu tema Atende melhor Alguém que está procurando Por novidade Alguém que está procurando Por domínio Alguém que está procurando Por validação Talvez você fale Nathanael Os três Tudo bem Mas se fosse para Escolher um Para você priorizar Durante os próximos 90 dias Qual seria O produto Que você tem hoje Atende Essa demanda Ele tem um ar De novidade Ele tem um ar De domínio Ele tem um ar De validação O problema Gente É o seguinte 99% Dos produtores digitais Eles só querem vender Conhecimento Informações Aulas Dicas Não pensam No que realmente O seu cliente deseja Então nem todo mundo Quer comprar Um produto digital Para dominar Aquele assunto As vezes a pessoa Quer só uma talha As vezes a pessoa Quer só saber mais Sobre aquele assunto As vezes ela quer Simplesmente Baixar um modelo Se você não entender O desejo Emocional Se você não entender O desejo intelectual Se você não entender As razões pelas quais As pessoas querem Comprar o teu produto Você corre um risco Muito grande De ser ignorado Você corre um risco Muito grande De oferecer aquilo Que as pessoas Não querem comprar Então você precisa Fazer essa pergunta O que o meu mercado Quer agora Se você analisar O teu mercado Agora Hoje Será que as pessoas Elas querem Alguma novidade Será que elas Estão procurando Algo diferente Elas estão meio Cansadas de tudo Que estão falando Elas estão procurando Por algo novo O que você tem Para oferecê-lo Ao seu mercado Agora O que você já tem Para criar O que você Tem pronto Ou O que é mais rápido Para você construir Porque por exemplo As vezes você está Aqui me ouvindo Agora você pensa o seguinte Nathanael Beleza Eu vou criar um produto digital Qual produto eu começo Eu falo Depende Depende do que Nathanael Depende do teu mercado O que o teu mercado Precisa agora Ah Pera aí Deixa eu analisar Existe uma maneira De fazer essa análise Mais completa Mas vamos fazer Uma análise Mais superficial Ah Olha Meu mercado Nathanael Não tem nada de novo Todo mundo falando A mesma coisa Assim ó Não tem nada diferente É uma coisa básica E tal Então beleza Você tem capacidade De apresentar algo novo Para o teu mercado Claro Nathanael Tenho sim Então beleza Então nós precisamos Nesse primeiro momento Direcionar o teu modelo De negócios Para suprir Essa necessidade De Novidade Aí você entrou no jogo Agora se você entrar no mercado E você fala o seguinte Não Nathanael Cara Todo dia tem um negócio novo Todo dia tem um negócio novo O pessoal inventa um monte de estratégia nova Não sei o que Eles esqueceram o básico Eles precisam aprofundar isso aqui Então beleza Então chega lá E você vai vender Gente ó Vamos parar um pouquinho de inventar E vamos fazer o que funciona Você percebe Como dependendo do teu mercado Dependendo do que está acontecendo No teu nicho Você vai partir Para uma estratégia diferente Só que como eu falei O problema é que todo mundo Faz a mesma coisa Todo mundo quer criar um produto Que esse mesmo produto Resolva os três problemas E aqui são três produtos diferentes São três públicos diferentes Vocês entendem? Você concorda comigo Que uma pessoa que quer comprar novidade Ela não necessariamente Ela precisa de um curso Com dez modos Às vezes ela quer um livro Às vezes ela quer participar De uma imersão Uma pessoa quer dominar um assunto Ela pode comprar um curso Uma formação Ela pode participar De um programa de membros Porque ela quer dominar aquele assunto Ela quer fazer parte Daquela comunidade Uma pessoa que está desejando Por validação Muitas vezes ela quer uma mentoria Ela quer um direcionamento Esse é o ponto chave As pessoas Elas não levam em consideração O perfil do cliente Elas querem simplesmente Ah não, eu tenho um conhecimento Vou empacotar Não, calma O que o público quer? Quem é o teu cliente perfeito? Qual o teu cliente perfeito? Esse é o ponto mais importante Que vocês precisam dominar Esse é o pilar crucial Que você precisa entender E é isso que faz toda a diferença No mercado digital É isso que faz com que você possa Em um primeiro momento Ter uma estratégia de vendas Muito mais forte Muito mais estratégica Muito mais organizada Esse é o pilar fundamental Essa é a primeira etapa E uma vez que você entende Essa primeira etapa Uma vez que você entende Que existem três mercados Dentro de um só mercado Uma vez que você entende Que existem três públicos Dentro de um mesmo universo Do teu nicho Você já começa planejando O teu negócio digital De uma maneira muito mais estratégica E aí entra nos três desejos intelectuais E aqui vem um segredo Os três desejos intelectuais Eles estão relacionados ao ticket Ou a facilidade em vender Um determinado produto Então por exemplo Mil vendas de dez reais É muito mais fácil Você fazer mil vendas de dez reais Vendendo uma novidade Porque é muito mais fácil Pegar pessoas que estão interessadas Em saber algo novo Do que necessariamente Em um primeiro momento Pegar pessoas que querem se especializar Que querem dominar Ou seja Às vezes Você pega Mil pessoas Que vão ver um assunto E vão falar Nossa legal Isso é novo Nunca vi Elas vão comprar um livro Lendo aquele assunto Se interessando sobre aquele assunto Elas vão começar a ler o livro E aí você pode ter por exemplo Cem pessoas Dessas mil pessoas Que falam Cara eu gostei muito desse tema Faz muito sentido Eu quero me aprofundar nisso E ela compra um produto De quinhentos reais E aí dessas cem pessoas Que compraram esse produto De quinhentos reais Elas falam Nossa Eu gostei muito Mas será que eu estou fazendo tudo certo Eu quero uma validação E elas compram um produto De dois mil reais Aqui tem um funil Aqui tem uma jornada de produtos Mas Mas Não obrigatoriamente Você precisa trabalhar Único e exclusivamente Só com funil Por que? Deixa eu explicar isso pra você Vamos imaginar Que mil pessoas Compraram um livro de dez reais E cem pessoas Compraram de quinhentos E essas novecentos pessoas Que não compraram nada Venda mais novidade Pra essas pessoas Venda outros livros Pra essas pessoas Venda um pacote De livros Pra essas pessoas Da mesma forma aqui Não tem problema Se a pessoa comprou Um produto de quinhentos reais E ela não quis O produto de dois mil Venda outro de quinhentos Outro de trezentos Venda outro de duzentos e noventa e sete Porque essa pessoa Ela quer dominar aquele assunto Então você vai pegar Assuntos específicos Temas específicos Dentro daquele mesmo universo O grande problema É que a galera se limita Número um E tem só um produto Que tenta resolver todos os problemas E número dois Eles não entendem que Tá tudo bem Se a pessoa não avançar De um produto para o outro Venda mais produtos Daquela mesma categoria E isso vai gerar Um resultado Pra você Espetacular Espetacular Isso vai fazer com que A sua empresa Vá para um próximo nível Porque agora Você tem um domínio Completo Do mercado Você tem um domínio Completo De três perfis de clientes E gente Aqui é uma estratégia de vendas Bem simples 100% automática Aqui é uma estratégia de vendas Bem simples 90% automática Aqui é uma estratégia Que envolve ações Mais manuais Vamos colocar assim Envolve estratégias Mais voltadas Para uma oferta Que ela é continuada Ela tem um ciclo contínuo De estratégia Para ser colocada em prática Mas enfim Eu queria destacar Esses primeiros pontos aqui O primeiro pilar É você entender Que existem três desejos intelectuais Que existem três motivos Pelos quais as pessoas compram Eu falei Da novidade Do domínio Da validação Eu falei desses principais Pilares Mostrei o que significa Cada um deles Falei qual é o grande problema Mostrei qual é a solução Você analisar o seu mercado E eu mostrei Que existe aqui Um primeiro pilar Para você trabalhar Essa é a primeira parte Na segunda parte Eu vou detalhar Cada um desses tópicos Como que você vende Para um público A Como é que você vende Para um público B Que tipo de produto Que você vai trabalhar Qual estratégia Que você vai fazer O que você precisa trabalhar Para cada um desses temas Como que você planeja O teu negócio digital Baseado No público Perfeito Mas esse é um assunto Para a parte 2 Enquanto isso Aqui abaixo Tem um campo de comentários Eu quero ouvir você Eu quero conversar com você Sobre esse assunto Eu quero ouvir o que você aprendeu O que fez sentido Para você O que você fala Nathanael Isso abriu minha mente Agora eu consigo planejar O meu modelo de negócio Posta atrás Isso faz muito sentido Cara Isso é Eu quero ouvir a tua opinião Eu quero saber O que você aprendeu E se você tem Alguma pergunta Que você quer Que eu responda No próximo vídeo Deixa o teu comentário Aqui abaixo também Eu vou responder Algumas perguntas também E tirar algumas dúvidas Sobre esses principais pilares Mas agora eu quero Conversar com você Fiz essa introdução Fiz essa primeira parte Agora eu quero Continuar essa conversa Deixa o teu comentário Aqui abaixo E vamos bater um papo Para te ajudar A dar o próximo passo Que é Criar um negócio digital Que vende Todos os dias Criar um negócio digital Criado Desenhado Planejado Para vender E para lucrar E para continuar Lucrando Durante os próximos meses Combinado? Então é isso Deixa o teu comentário abaixo No próximo vídeo A gente vai conversar mais sobre isso E Para você Que quer a minha ajuda Para criar o teu negócio digital do zero Ou escalar tuas vendas Também vou deixar o link Para você conhecer a minha mentoria ND8 Negócio digital em 8 semanas Que é a mentoria Onde eu Pessoalmente Eu pessoalmente Faço esse plano com você Eu te ajudo a criar Os teus livros online Eu te ajudo a criar O teu curso ao vivo Te ajudo a criar A tua mentoria E te ajudo a criar As estratégias Para você vender Todos os dias Se você quer saber mais detalhes Sobre a mentoria O link vai estar aí abaixo também Para você conhecer Esse próximo passo Para quem já se sente pronto E fala Trael Eu quero avançar Para essa mentoria Eu não quero mais perder tempo Eu quero a tua ajuda Então é isso Beleza? Galera Grande abraço Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau E fui Tchau Tchau